Rapaziada, tava dando a famosa rolada no Twitter, né? Quando você pega o celular e faz isso aqui, ó. Pra ver as informações, enfim, antes de começar a gravar esse vídeo, eu tava lá o Terence chegando ao Rio pra se apresentar ao Fluminense como o novo reforço do Fluminense. Eu não vou mentir pra vocês não, cara. Isso doeu internamente aqui. Porque saber que o Fluminense vai pagar 10 milhões de reais e ter um jogador decisivo como o Terence, assim, é... É uma loucura, velho. É uma loucura. O cara queria voltar pra cá. Eu espero do fundo do coração que não seja uma decisão que daqui a alguns meses a gente olhe e a gente se arrependa profundamente. Mas não tô feliz com essa decisão, não. A gente tá aqui pra falar sobre posições que a gente ainda precisa de reforços, né? A gente teve até o próprio Juan Carlos Osório falando de zagueiro canhoto. De ponta que joga na direita e vem pra dentro. Eu vou dar minha opinião. Quais são as posições que eu acredito que o Atlético, de alguma maneira, vai errar se acabar não se reforçando. Cara, na zaga, se a gente não ficar com o Kaká, eu contrataria alguém. Inclusive, eu contrataria o Kaká. Eu acho que enquanto o Atlético tava competindo na temporada passada, a gente tinha o Kaká como um dos melhores zagueiros daquele recorte de campeonato. Era um cara que não tomava drible, marcava sério. Depois tudo foi pro cacete. Internamente, o Kaká também começou a ter uma queda de desempenho. Uma queda de desempenho considerável. Não foi uma qualquer queda de desempenho. Foi uma queda de desempenho pra gente olhar e falar. Isso não é normal. Então, assim, não foi uma queda de desempenho técnica. Foi uma queda de desempenho mental. Tecnicamente, eu acho que é zagueiro, inclusive, pra fazer dupla de zaga com o Matheus Gamar. Zagueiro rápido, concentrado, forte. Sabe? Então, de alguma forma, eu manteria o Kaká. Se não, acho que é uma posição que o Atlético deveria realmente ir ao mercado. Acho que o Atlético deveria realmente buscar soluções pra esse zagueiro de mais mobilidade, de boa capacidade de construção, boa capacidade de imposição. E lembrando, ah, o Kaká é 16 milhões, tu não vai achar zagueiro muito mais barato que isso, não. Óbvio, pode olhar o mercado celular americano e tal, mas tem as famosas limitações, né? Já que o Atlético tem gringo pra cacete. Então, eu deixo claro, eu contrataria o Kaká. Ainda pras laterais, acho que a lateral esquerda tá tranquilão. Esquivel titular, Fernando Reserva e Feliz Cauê a última opção, cara, pra mim tá bom. Eu acho que é uma quantidade de jogadores ali interessante. O Godoy e Madson. Cara, é aquilo. Eu nunca fui a favor da contratação do Madson. A gente tá indo pra segunda temporada do Madson. No final do ano passado, eu vi muita gente falando que o Madson era um bom reserva, que o Madson era isso, que o Madson era aquilo. Aí você tem o início da temporada e atuações ruins do Madson. Aí o Madson já não presta mais. Se fosse capaz de trazer um lateral direito melhor que o Madson, eu não traria. Não vou mentir pra vocês, não. Mas eu acho que se o Godoy chegar, tomar conta da posição, ainda tem um coelho que eu acho que vai bem por ali, eu acho que pra lateral direito tá ok. O Madson, em algum momento da temporada passada, ele foi bem importante. Mas bem importante. Sabe? Aquela jogadinha que ele ia na profundidade, cruzava pra trás pra alguém chegar batendo, enfim. Meio campo. Meio campo vai ser uma posição que a gente vai falar bastante. Porque tem a questão do volante. Tem a questão do famoso substituto Vitor Bueno, né? Que muita gente acredita que a gente precisa contratar um substituto pro Vitor Bueno. Na teoria de volante, a gente tem cinco, se eu não tô enganado. Alex Santana, Fernandinho, Eric, Hugo Moura e o Cauã. Eu tô vendo muita gente botar Hugo Moura e Eric como concorrentes, Fernandinho e Alex Santana como outros concorrentes. A gente tem que entender que o concorrente do Fernandinho é o Hugo Moura e o concorrente do Alex Santana é o Eric. Eric e Alex Santana, apesar de ter alguns poréns tanto pro Eric quanto pro Alex Santana, eu acho que é uma concorrência justa ali. Uma concorrência que se os dois estiverem entregando o mesmo nível, beleza. Mas, Fernandinho, pra Hugo Moura... O Hugo Moura, acho que ele pode ser um volante carniceiro que entra no segundo tempo, sai dando porrada. Não vejo problema nisso. Apesar de achar que, talvez, a gente consiga até soluções mais baratas que o próprio Hugo Moura pra ser esse volante. Mas eu acho que a gente precisa de mais um nome. Um nome de confiança. A volância do Atlético, hoje, é uma volância insuficiente. É uma volância que a gente vê problemas consideráveis. Ah, Thiago, é qualquer problema? Problemas consideráveis. Então, assim, é um ponto que eu quero trazer aqui pra debate com vocês. Se o Atlético não contratar um volante, ele vai sentir falta ao longo da temporada. Não é um palpite, é uma certeza que eu tenho. Uma certeza absoluta. Isso porque a gente não tá falando que na reta final da temporada passada o Eric caiu de desempenho, o Alex Santana caiu de desempenho, o Hugo Moura tava jogando nada, o próprio Fernandinho não tava jogando nada. Imagina, começam as principais competições e o desempenho é o mesmo. Então, assim, eu botaria um alerta muito grande nessa questão do volante. Do meia, a gente tem Andrei, que nem estreou ainda, Danielzinho, Jader, Cristian e Zappelli. Cristian e Zappelli, eu não vou mentir, não. São os meus dois jogadores favoritos no elenco. Ah, Thiago, mas o Atlético tem dois meias que não são jogadores prontos, tá, hein? Eu concordo com vocês que nem Cristian e nem Zappelli são jogadores prontos. Concordo? Assim, absolutamente. Mas, eu acho que o Atlético, de alguma maneira, ele também traz jogadores pra desenvolver. Então, eu quero ver, a partir do trabalho do Osório, o nível que o Zappelli pode chegar, o nível que o Cristian pode chegar. Então, isso não é um problema pra mim. E acho que o Atlético deveria fazer essa aposta. Trazer um jogador, como, sei lá, um jogador substituto pro Vitor Bueno, significa menos minutos pro Zappelli, menos minutos pro Cristian. Eu não gostaria disso. Traria o Terence? Traria. Mas, pra jogar junto com eles. Até por achar que Terence e Zappelli super combinaria. E Terence e Cristian também. Inclusive, o primeiro grande momento do Terence com a camisa do Atlético foi ao lado do Cristian. Traria mais um jogador pra essa rotação de meias? Traria. Mas, eu não traria um jogador fodão. Traria exatamente pra rotação. Aí, você tem Jader, Andrei e Danielzinho? Cara, o Danielzinho eu aposto muito pouco. O Jader eu vejo muito mais como jogador de lado de campo. E o Andrei, eu não sei o que dizer. Não vou mentir pra vocês, não. Não sei mesmo o que dizer. Tá ligado? Mas, assim, acho que um jogador pra rotação ali com o Cristian Zappelli pode ser interessante. Ah, Thiago, dá um exemplo de nome. O Romulo do Lão Horizontino. Camisa 10, se destacou na última Série B. Não chegaria com tanta banca. Jogador que chegaria pra brigar pela vaga dele. Acho que poderia dar bom. Pontas. Vamos lá. Julimar. Canobio. Cuejo. Romeu Benítez. Tem o Jader também, né? Que eu considero um ponto. Contrataria? Contrataria. Tem o Peterson chegando, né? Mas, além do Peterson, eu traria um ponto. Acho que, assim, hoje o Canobio, pra mim, é um jogador elite no futebol brasileiro. Só que a gente não tem ponta pela direita. O Atlético não tem ponta pelo lado direito. Sabe o que isso significa? Cara, isso significa que, de alguma forma, você vai ter que trazer ou o Canobio pela direita, ou você vai ter que usar jogadores que você tem uma dúvida real, como é o caso do Coelho. O Coelho como reserva, acho que, o Coelho como solução pro lado direito, eu vejo problema. Romeu Benítez e Peterson, acho que são jogadores que vão entrar com tranquilidade, pá pá pá, pé pé pé. Não vão ser jogadores que vão entrar com papel de relevância dentro do elenco do Atlético. E, ainda dizendo mais, o próprio Jader é pelo lado esquerdo. Essa quantidade de jogadores pelo lado esquerdo, Benítez, Canobio, e, enfim... Benítez, Canobio, teria o Jader, né? O Peterson chegando também. Acho que pode empurrar o Jader pra ser mais um nessa rotação do meio. Mas, pela direita, hoje, é só o Coelho. O que eu vejo ser um problema, tá? O que eu vejo ser um problema. Ah, Thiago, mas no outro vídeo você falou que não era um problema. Mas, agora, eu tô falando o quê? Acho que, quando você tem um jogo tão ruim como foi esse jogo contra o... Esse jogo contra o... O Azures, você liga e se alerta. Centroavante. Rômulo. Julimar. Renan Viana. Matheus, Babi. Pablo. Dá pra botar até o Wallace. Vamos, vamos dar César o que é de César. Babi, talvez... Julimar, acho que vai ter uma reagada ainda. Mano, é o Pablo como reserva também, não dá pra ser titular. O resto tem que se provar muito no estadual, mano. Não sei se o Babi vai ter força pra se provar no Atlético. Sendo bem sincero. O Renan tem uma questão de voltar de lesão, controlar peso. Julimar e Rômulo também não são aqueles caras que convencem. Eu torço muito pro Julimar voltar e bancar de alguma maneira. O Rômulo tá cada vez pior. É impressionante. O Rômulo é o Benjamin Button do Atlético. Jogado aqui em 2022, muito bem. 2023 mal e começa 2024 pior ainda. O RH não tem nenhuma expectativa. Então, tá muito claro que a gente precisa de um atacante. Pra ter um atacante, Pablo e mais um. Aí esse terceira, quarta opção... Vamos botar o Wallace como quarta opção. Você tem uma concorrência entre Babi, Renan, Julimar, Rômulo e a RH pra você ver que essa é a terceira opção. Então, olha quantos nomes a gente entendeu. Contratar o Kaká, se não um jogador. Trazer, se for possível. A lateral direita a gente nem entendeu. Mas, volante, um zagueiro, um meia, um ponto e um atacante. A gente tá falando de uma necessidade de cinco nomes. Lembrando que o Atlético já acertou com o Berit. Atlético acertou com o Godoy. Atlético acertou com o Gamarra. Atlético acertou com o Peterson. São quatro reforços. Tem aí toda essa negociação com o Bareira. Se a gente falar de quatro reforços que já chegaram. E de mais cinco. Que a gente entende uma certa necessidade. A gente bate no número de nove, dez reforços que a gente falou antes do mercado começar. O Atlético, ele pode usar o Campeonato Paranense pra tentar recuperar e potencializar alguns jogadores. Acho que os primeiros momentos do Jader são interessantes. Quero ouvir o Andrei. Eu tô aberto. Assim, o próprio Vinícius Cauê, acho que como terceira opção, vai. Mas... Assim, pra suprir as necessidades que o grupo tem, eu não sei se vai ser suficiente, não. Não sei se vai ser suficiente mesmo. Valeu, pessoal. Vamos ver o que é que vai acontecer. Momento complicado. Bem complicado. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau.